Pô Pô, não tem como pular, tá Deixa o like e inscreva-se para ajudar o canal Tipo, ele não é difícil de Matar, mas O problema é esse negócio que tá girando Toda hora sai Morreu Mas ele não é difícil não Mas eu quase morro Você não fez nada, cara Acontece